E a gente abre o quadro Tira Dúvidas de hoje sobre a Covid-19 com análise real da situação da pandemia em Varginha. A avaliação é do médico infectologista Luiz Carlos Coelho, secretário municipal de saúde, que esclarece qual é o momento vivido pela sociedade diante do novo coronavírus. Nós estamos aí entrando já no sétimo mês de enfrentamento da Covid-19 aqui em Varginha. No momento em que a gente tem uma perspectiva já de decréscimo da nossa curva, a gente está descendo o nosso platô, o que já era previsto. O que a gente espera é que a população em geral continue aderida às medidas de prevenção para que a gente não tenha uma segunda onda de casos e de aceleração de internações e de casos novos. A gente vem mantendo uma taxa de ocupação mais baixa recentemente. Nós já tivemos momentos lá no nosso pico, momentos de uma pressão maior no sistema de saúde. O que a gente faz agora é manter essa taxa de ocupação um pouco mais baixa, permitindo com que a gente realmente tenha uma tranquilidade na gestão de leitos. Ao mesmo tempo, isso vem nos permitindo também avançar na retomada de algumas das ações das unidades básicas de saúde e dos PSFs para o atendimento das rotinas e dos atendimentos habituais. Então a gente acredita que a partir de agora a gente comece a avançar um pouco mais na retomada gradual e segura das atividades da atenção básica, da atenção secundária, fazendo com que a gente realmente consiga ampliar mais ainda os atendimentos presenciais. O doutor Luiz Carlos Coelho vai continuar aqui durante toda a semana para esclarecer as principais dúvidas sobre a pandemia do novo coronavírus em Varginha. Para participar desse quadro, entre em contato conosco pelos telefones 3690 2711 e 3690 2110. Varginha. Obrigado.